Você é de onde? De Goiânia, Márcia Ah, então não vai ter chuva de presentes Eu sofro Eu sofro Eu erro uma vez Eu esqueço uma vez De trazer o notebook E já é isso O lugar pra também é bonita, pois é, né? Mas tipo, você é processado E foi, foi Outro estado Oi, oi, tudo bem? Eu tô bem, Fernanda Olha a minha mala ali atrás, ó Eu desço na morte pra te ajudar Ai, meu Deus Oi, menina, obrigada Boa noite, gente Você acredita que a Estela Entrou ontem Só que ela entrou só no finalzinho Tipo, faltando 10 minutos pra me encerrar Lá e ela entra Me convence de fazer mais meia hora E eu cansada, 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 cansada Oi, Fernando Primeira vez que eu tinha Deve ter 17 aninhos Ah, obrigada Eu adoro quando me elogiam Assim, porque eu sou mais Amo Vocês já chegaram em mim E me perguntaram se eu era mãe Eu fiquei de veras triste Poxa, eu tenho cara de mãe Eu não tenho cara de mãe Eu fiquei triste, de verdade A moça chegou em mim Da maior sinceridade de pobrezinho Você já é mamãe? Eu Não Fiquei muito chateada Fiquei muito chateada Opa Por isso te acham triste Ai, que isso Quem fala de veras Vocês acreditam Que eu falei de veras no meu seminário Minha professora me elogiou Eu vou usar de veras pra tudo Tá bom? Porque a minha professora me elogiou Tá? A professora mais chata de toda a universidade Me elogiou por causa de um de veras Pode uma coisa dessas Pode uma coisa dessas Gente, nossa Minha gambiarra tá muito ruim A câmera tá canina E não tá vc lbom Tá vc lbom Gostou tu Cell Tome Eles vão pagar Tome eu Caso, mas também Tchau. Oi, bonifácio, tudo bem? Mas eu bato suas medas com música, nossa! Ai você me complica! Preciso de uma música pra me inspirar. Nossa, perdi. Eu não vou ter nada aqui pra poder colocar música. De verdade, dessa vez eu vou ficar te devendo. Oi, Vinícius, tudo bem? Descobri, meu Deus, não sou só uma referência de presente, sério? Ai, não tem como eu pôr música aí, que ódio. Então eu fico devendo esses cristalhos aqui. Que lindo, é debochado. Tá bom então, vou ficar aqui triste. Tchau, tchau. Fica, não, eu volto. Ah, eu volto. Quando que eu volto pra rotina normal? Vixe Boa pergunta Eu acho que Semana que vem eu não vou estar Eu vou estar viajando Eu nem sei se semana que vem eu vou fazer live Eu acho que semana que vem eu não vou fazer Em nenhum dia mesmo Eu não sei Depende de como as coisas desenrolarem aqui Se aqui onde eu estou atualmente Desenrolar rápido Eu volto mais rápido Eu vou, curto e tal Aí eu volto a rotina normal E eu В? Essa lessen feel